Boi Sejam bem vindos a mais uma live do Dan Deixa isso aqui pra cá, senão vai atrapalhar minha jogatina Hoje nós vamos jogar 007 Ai, eu tinha jogado um pouco Volta do início, que a gente não pode ir A gente tem que começar uma... Eu testei só Então é isso, Xbox Game Studios Que legal, né? Relançaram pro Switch Fizeram... Lançaram a versão 64 Com algumas opções aí a mais Nostalto Peraí, eu vou pegar o controle Opa... Tá com o tilt Tá chiando o áudio Tá chiando o áudio Cadê meu fone? Deixa eu colocar o fone, que senão vai... Vai ficar repetindo 10 mil vezes pra vocês Ó, 2023, Microsoft R... 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 Tá aparecendo a tela do jogo pra vocês? Não tá, né? E eu tô aqui achando, jurando eu que tava aparecendo E eu tô aqui achando, jurando eu que tava aparecendo Olha os gráficos... Olha os gráficos... As carinha todo quadrado Salve, maninho! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, amigo? Já começa, eu vou só compartilhar a live aqui Pra não me brigar pelo like Pra gente começar Pra gente começar Pra gente começar Obrigado por compartilhar com ninguém, boa noite! Deixa eu dar um pause aqui, SELECT FILE, COPY ERASE, SELECT MISSION 1, SELECT FILE, A PRIMEIRA, DIFICULTAS SECRETA 2, QUE É O NORMAL, EU NÃO SOU TÃO BOM! Faz muitos anos que eu não jogo, eu acho que eu nunca nem zerei, eu jogava as vezes só, estou jogando o meu tio, pronto, aqui está tudo certo, vou compartilhar agora no Facebook, então vou colocar o secreto a gente, tá? Primeira missão, James Botch, Missão 1, Arkhangelsk, Partiu Demo, os objetivos primários, neutralizar todos os alarmes, BOOM JUMP for... BRRRRRR! Boa noite, Anderson! Vamos começar! Tudo bem, Anderson? Começou! Dá um pause! Vamos embora! Vamos lá, vamos lá! PEMBICARA 1 Eirdirianos! TEMBICARA 2 OBSANDER Pronto, estou bem ruim, você estou bem também Estava com um pouquinho de dor de cabeça porque eu mexi no guarda-roupa, mas já passou Esse aqui seu irmão deve ter jogado, hein? Seu irmão jogava, hein? Morreu 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 Normalmente condenado Olha um sniper aqui dentro! Que delicioso Moriu Opa peraí Pronto Ah, tem escada por dentro e por fora A gente tem um carinho ali A gente tem um carinho ali Tá aqui Ah, Corno Tira no Bilal Tá vivo ainda Vamos lá Moriu Nossa, tá vendo o tiro daqui de dentro To Moriu Moriu Achei que estourava a caixa Que susto? Não quebra os vidros, não quebra Então eu desci Apertar as armadilhas, né? Não é bobo Não é bobo nem nada Qual que é a perca aqui será? Ah, é o A Fechou o portão Fechou o portão Filha puta É um fecha e outro abre Ah, hum Cadê o carinho aqui? Já me viu? Vixe, disparou o alarme Vamos tirar o coro Vamos tirar o coro Aperta o botão do alarme Acho que é isso Descer por aqui, né? Vixe, tem alguma coisa que aparece aqui em cima Não tem nada Descer por aqui, né? Não tem nada Abriu Ah, achei que não abri Pra dar a volta, né? Nossa, caixa toda cheia de tiro Não passa ali Não passa ali? Não passa ali? Passou Não passa ali Descer por aqui Não passa ali? Não passa ali? Morreu Não passa ali? Morreu E aí o trocante de arma igual, botão igual dos jogos atuais Será que tem conquista nesse jogo? Tá travando a mira, agora foi Nossa, eu sei que dessa escada é Que mentira da pega Deixa eu subir pra você, eu não consigo de bola Nada Será que o cara me viu? Não é nada S.T.A.R.S Olha o like chegando ai povo Bruno Barbosa Obrigado pelo like Bruno Tem muito lugar pra ir ainda Vou aqui primeiro Eu não sei Apenas Filha Apenas Nossa, está caindo dos dois lados Apenas 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 Nossa, quanta gente Fuga Cadê minha mira que tá travando, não vai lá. Tá bugada. Nossa, tem mais pra lá ainda. Tem dois ali ó. Já me viram, puta merda. Corno. Ah não. Vixe, velho. Tem muito lugar pra ir. Nem sei onde tem aqui. Ahn. Missions completed. Não. Com um covert modem não instalado. Acho que a gente tem que voltar aqui depois né. Acho que é isso. Deixa eu ver se dá pra ver pelo relógio. Neutralizar todos os alarmes. Então. Não tem nada que preste. As informações. Vamos embora. Eita, tá tendo queda de quadro hein. Senti. Queda de freio hein. O cara tá escondido ali da caixa. O cara. Não tá vergonha não mano. Como assim Brasil. Mano, eu não sei se o chat tá. Do Face tá aparecendo tudo. Que as vezes são as minhas coisas. Só vim comentar alguma coisa. Eu respondi sorry. Quer dizer, dá uns cheat aí. É ó o cara tá aparecendo com os deus. Olha. Moe no desespero. Eu cheguei pra uma tampa da elada. Pistoleiro. Morri! O que é que morreu? Não, não... Não, não, não... O que é que é? O que é que é? Boa! Fica, não dá Fica, não dá Fica com a mão, não dá Vá, filho de deus, filha deus Fica com essa arma Ficando doido, ai Ficando doido, ai Ficando doido, ai e Viu, já me vira Toma no couro Você não me viu Toma, só me tira no couro Eu vou pegar o cabelo O cabelo Cadê a arma dele? E a outra E aí uma escanela, a cabeça vamos ver se ele que é o rio Vou tentar ir um pouco mais rápido... Já ninguém aqui não... E ainda bem... O cara não me viu Como E aí 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 O que dáать E aí Não tinha visto esse alarme, não Nem tinha visto ele, velho Ah, agora deu pra destruir Beleza Ai meu Deus Oh my gosh Tem outro dispositivo aqui, né? Olha, eu nem tinha visto esse aqui, olha Não sei se fiz alguma coisa Quer passar alguém aqui, que vou aquela hora? Eu não vou ficar esperando Passou nada Eu não vou ficar esperando Abri o rio O caminhão não vem mais, será? Abri o rio Bora O outro parece o... O Valdemort Nossa, mano, que essa mira é ruim O outro lá em cima, olha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele vai apertar o alarme aqui não Tem até o próximo Tem até o próximo Ta vendo? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo ótimo e você como está? morrendo a carniça morreu tô bem graças a deus graças a deus gosta assim sai filho da mãe tá viva ainda morre não é live no domingo não sei é final de semana sim hoje estou fazendo antigamente eu fazia todo dia hoje deu vontade de fazer eu vou fazer vai morrer assim e esse quando é bom o que será no meu nariz mano a pontinha do nariz eu cheguei eu te quero eu tô no meio coro Cuidado com a cor da cabeça Que medo, essas coisas tudo inflamável Às vezes fácil, às vezes não Lembra que eu jogava The Sims no sábado, por exemplo? Esse jogo é 007 De Nintendo 64, que foi relançada Pouco tempo atrás Eta Eta Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Um dia, quem sabe Hehehe Deixa eu ver se tem alguma coisa por em cima Ah Body Armor Qual é a coisa? Manoel, obrigado pelo like, Manoel Oh, what are you? Meu querido Um dia, quem sabe Nenhum Que já estourei um negócio que tinha que estourar aqui Aqui é o final do tutorial E aí, como é que foi sua sexta? Tem uma textura de boa, tranquila É verdade É verdade, foi até a família que eu fiz, né? Um dia, quem sabe É verdade Não, porque não sei Ah, não sei Mas eu vou entrar A minha foi boa também! Maravilhoso! Tem mais um! Morra todos! Boa! Destruímos tudo! Da sexta que vem começa a minha faculdade, aí sim! Que orgulho! Gosta sim, mano! Tem que estudar! E me gosto! Fazer uma faculdade, estudar! É isso aí! Gosta sim! Boa sorte! E vai na ferro! Vou fazer engenharia da computação! Que legal! Aí sim! Faculdade boa, hein! E completei a missão! Fica que enfim, né? Faculdade boa! Uma área boa, mano! Fica aqui! Play! Ó, linda! Faça pouso ainda! Baixando Complete, completo É outra missão agora Parte 2 Essa tem que fazer bastante missão Eu nem vi Estava pensando em fazer educação física Mas não dei de ideia Consegui uma conquista Educação física também é legal Mas essa área da engenharia, da computação Dá mais grana Nossa, aqui é um labirinto O cara está soltando mijão Toma no couro Cai, não cai não É lá mesmo Qual que é os objetivos? Ah, tá Entrando no laboratório Contato com o dolegente Destrói todos os tanques Ah, seu tio e seu primo fazem educação física É bom mudar né Algo diferente Vamos ficar tudo igual Vai me injar cara Vai me injar Me deixa Minjão Será que vai ter um mijão cagando aqui? Ah, moço Atrapalhei seu mijão Sua mijada Ele está no hype Para começar o состояние Oh, meu Deus! Muita gente! Caraca! Sai! 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 Fazer educação física só pra trabalhar em escola, é verdade? Escola, faculdade, academia... Várias opções, mano! Onde vale o nome da faculdade que você vai fazer? Que da hora! Já ouvi falar nessa faculdade, sabia? Esse nome no meu é estranho... Ah, a porta tá trancada, e como que eles abriram? Eita, fui dar uma olhada! Eita, fui dar uma olhada! Será que tudo que nós é o cenário? Você vai fazer presencial ou... Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai! Ai! Me perdi! Putz, espera! Já vem daqui! Ok, entrei! Não! Não tem outro lugar pra ir, mano! 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 Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai! Meu Deus, quem é esse? Eu posso atirar nele ou não? E agora? Não sei! O que é isso, moço? O que você tá fazendo? Tá bugado, né? Eu vou arriscar! Não faz nada por enquanto! Ele foi só meijar! Meu tio faz educação física e trabalha na própria Univali! Ai, que legal! Ele é professor de lá? Que chique! Já pensou se o professor te dá aula? Se o tio te dá aula? Que delícia! Não! 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 Que labirinto! Não! Seria legal, né? Estou aqui onde eu estava, que é outra escada, então. Aqui é o banheiro, ué! Faltou! Ai, que delícia! Ah, agora abriu! Ai, que delícia! Tô fechada essa porta! Ai, que delícia! Meu Deus, sai daí! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Eu tenho uma vez que estava no terceiro ano sem um médico, tinha um professor de educação físico que ele trabalha no Parque Dom Bosco, a gente se vê regularmente lá. Fiquei fazer estágio na escola que eu estudei, no Paulo Bauer, na minha cidade. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Que delícia! Que delícia! Ai, que delícia! Morri! Puta, não! Esqueci que as coisas querem! Ai, cai e morre logo, vai! Nem vi as missões que tinha que fazer. Não cai não, tá tirando a cabeça dele primeiro. Vai mijar cara, vai mijar. O pé do outro lá. Tira no Bilal. Lembra de mim? Claro que lembro. E aí Wesley? Boa noite, senhor. Como você está? Tudo pônei, tudo pênis. Eu estou indo, caminhando, caminhando. Minha vida está na zona, mas estou indo. Você lê o meu comentário? Eu li. Eu estou cansado, mas estou bem. Isso que importa, né mano? O importante é estar bem. Estou trabalhando muito. Como é que está? O vídeo aí. Estou trabalhando muito. Como sempre. Não é fácil não, né mano? Fazer live e trabalhar. A live já é um trabalho, né? Então é dois trampos, praticamente. Agora é dois trampos. Estou trabalhando muito. Mesmo no treinamento. É, no treinamento eu aprendi bastante coisa. Treinamento é ralar também, né? Ô, porno. Por trás não. Que delícia. Quando eu me formar eu vou tentar procurar emprego. É, mano. Enquanto você está estudando dá para você até fazer estágio também, né? Gostei colocar aí. Você está trabalhando onde o MPMG? Na sua cidade mesmo? Olha que delícia, ó. Olha que delícia aqui que ela me atrapalha. É, quatro anos mesmo, mano. Quatro anos. É, pauleira. Trancado isso aqui por enquanto. Nossa, é na barra funda, maninho. Caraca. Longe, hein? O bom que trabalhava para lá, para São Paulo, esses lugares. O salário é bem maior, né? Sim, mas até que é de bolsa. Ah, rapidinho. Você achou que pega o trem, né? Samuel Nascimento. Obrigado pelo like, Samuel. Pegou. Pegou. Pegou o metrô e já era. Quarto período. Quarto período. Já dá para fazer? Quarto período. Aqui já vim. Aqui também. Caraca, velho. Tô perdido. Deixa eu ir na outra porta. Espera aí. Nessa aqui. Aqui já vim também. Aqui é o banheiro. Aqui é onde eu estava, aqui não dá para entrar. Então... Ah, agora eu abri. A espirito. O que é que eu faço ainda? Ele está ficando de roupa. Luz aí. Segundo tempo. Ah. O que é que eu faço ainda? Na verdade eu faço ainda. Tô com a minha boa habitação, patreon, não é? Vou me dar suas coisas. Ah, eu tenho certeza. Eu acho que menos. Eu tenho. Eu tenho que menos. Eu acho que o quarto semestre já consegue fazer Segundo ano da faculdade Sai junto Você vai ter aprendido o básico Pra você poder avançar no curso Ai, filho da mãe fechou a porta Vou dar a volta de novo Fecha não Olha onde o gato morto no chão Ae, agora sim Ainda está no primeiro Primeiro já é mais complicado Vai aprender o básico Tá pega, filho Sai, sai, sai Carrega essa arma Pouca Pouca Eles morri, mano Muita gente pra dar conta Precisa ir mais devagar, mano Tem que abrir duas portas ali do outro lado Ah, tem que abrir pelo meio mesmo Não tem jeito não Eu vou primeiro pra esse lado Pouca Pouca É bom, mano Tá, caraca Esse cara tira por... Eita, muita gente Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa... Vai ser presencial? Sofaco Sexta-feira, o primeiro dia, hein De manhã, noite O time todo não me esconda nada Vocês já viram? Espera... Ai... Tô considerando uma negation Vixi, eu me perdi de novo Aqui, tá Fechou Abri de novo a porta Presencial 3 dias por semana Ah, legal, mano Aí sim Esse meu amigo tá muito chique, mano Eita, aqui tá cheio de engenheira Só que aqui é aquilo Tá de manhã? Ah, legal Ah, tá A porta rápido, beleza Eita, Ah... Estou destruindo tudo, não sei se está destruindo, mas estou destruindo O bom de estudar de manhã é que na noite ainda dá para jogar um game A minha aula começa às oito, vou chegar lá a partir das sete e meia, vou procurar minha sala Ah, que legal, vou botar no bloco D6, sala 104 Aí sim, já está preparadíssimo Gosta sim, vou ser estudioso Espera aí, deixa eu ver se eu não ia perder Tá, destruí tudo aqui, beleza Aqui não tem mais nada Segundo andar, ai que legal, eu gosto, eu gostava de estudar Estudei uma vez só no segundo andar na minha faculdade, em um ano só Acho que uns três, quatro meses que a minha sala ficou em reforma Minha sala era A4, acho que se não me engano Minha sala é a sala, não sei se eu 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 sei se eu sei se eu não sei se eu não sei se eu sei se eu não sei se eu sei se eu Que medo O que que nos aguarda? Que bom Aqui tem um doutor Um monte de doutor Morre não hein moço Tome Distraído Sorte que os caras erram de luta Senão a gente ia morrer faz tempo Entrei nessa Vamos entrar nessa agora Vai doutores Vamos embora Bota a mão na cabeça que vai começar Olha ele me deu coisa Me dá Os objetivos estão concluídos Deixa eu ver os outros Redizei desenvolver Isso aí não tá completo ainda não Eu talvez mude de sala pra aula Mas é bem provavelmente que não mude É pode acontecer Tudo pode acontecer Oi doutores Levanta a mão Bota a mão na cabeça que vai começar Horrible Levanta Diz doutor Seixão Vai moço Vai embora daqui Antes que eu me enfese com você Tá fechada essa porta Eu já fui pra folha curtir Não fui nada Sou caseiro Minha folha Minha folha Minha lairizinha Minha folha Podega Tá fechada a porta Faz gole de abrir no portal, um cachorro Não tem uma arma voando Olha o cara aqui, será que dá para matar ele? Carnaval e globaliza! E você foi curtir a folia? Você foi para o carnaval? Nada aqui, o color é de porta. Está vindo alguém por aqui, Metazaná. Metazaná. Não. Já vim de lá, tem aqui a porta de baixo. Ah, a porta é de baixo. Beleza. Deixa eu ver se não tem nada aqui atrás. Entrei, não era para entrar. Putz, caraca. Dá uma raivadíssima. Olha lá, adivinha que não era para entrar? Tudo de novo? Putz, que merda. Que merda? Não. O que é isso? O que é isso? O banheiro? Meu Deus! Tomando coro! Jogo bem vulgadinho! O que é isso? 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 Obrigado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não é essa não, a primeira é a na outra. Essa aqui também. Fui com muita sede ao pote. Olha o doutor passando ali. O doutor, onde tu vai doutor? Ali já doutor. Meu Deus. O doutor, o doutor. Oh cara, não tinha visto essa porta aqui não. Putinho. Acho que não. Aqui. Opa, não tá vindo tiro. Eu gosto um pouco Matheus, e você? Aqui. Ok. São três aulas no total Uma aula por dia Você gosta de samba? Chega chegando, sambando, sambando Poxa, carregou só 38% Deve estar com uma coisa Está pendurada Ele gosta Acho que isso aqui não destrói não Vou fazer o teste Destrói? Não Essa família... Ah, que legal Essa família desfila no carnaval Que show, mano E você também desfila ou não? Que da hora Que da hora Que chique Aí eu estou Mete embora Vai, vai, vai Preciso destruir as coisas E aí E aí E aí E aí Você não há Ah, entendi. Mas você acompanha ou não? Ou nem acompanha? Aqui eu já vim, né? Já. Aqui também, então agora é aqui. Ui, tá. Tem gente aqui dentro. Na escola da... Colonia? Unidas da Colonia. Que legal. Você acompanha? Show de bola. Um pouco. Meu Deus, quanta gente, meu pai. Socorro. Espanha ele cheio de buraco. Não era pra destruir. Agora como que eu vou abrir a porta? Será que ela abre mesmo assim? Puta merda. Fiz caca, mano. Não acredito, velho. Não era pra destruir agora. Não era pra destruir agora. Poxa, jogo. É o dia de mim, jogo. É o meu tio Paulo e a minha tia Nayara. E meu primo Andervan. E minha prima Pamela. E minha prima Stephanie. Ai, que legal. Chique do Urtmos. Eles estão em Floripa. Da hora, mano. Chique do Urtmos. Chique do Urtmos. Tá lá, já, né? Tá, tá lá. No chão. Tá, tá lá. 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 Tá lá. Tá, tá lá. Fecha, fecha, fecha A minha família toda é muito da hora Fecha Família no carnaval, é globaliza Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Será que tem mais alguém no banheiro? Acho que não. Eu vou chamar esses dois para cá. Eu vou chamar eles. Obrigado. Eu vou chamar todos os dois para a luta. Vou chamar eles. Eu vou chamar essa arma. Para o Trasko. Que malandro. Que malandro. Que malandro. Que malandro. Que malandro. Que malandro. Isso vai ser interessante. E aí Vamos sair. Eu ia achar muito legal. Vem, vem, ó. Sai daqui. Vamos, faz. Ah, veio aqui, doutor. Não dá, doutor? Obrigado. Objetivo bem completo. Deixa eu ver os outros objetivos. Antes que eu faço capa. Ah, tá. Beleza. Carnaval. E globiliza, ó. Pronto. Ai, minha perna, velho. Ai, minha perna, cara. Vai lá agora. Sem bala. Vai lá. Pistolinha. Sai, cara. Vai lá, cara. Entra, 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 entra. Mano do céu. Agora eu não lembro onde tem que ir pra mim, ó. Acho que é desse lado. Meu Deus. O que ele tá atirando? O que ele tá atirando? Tô. Tô achando que você joga pra qualquer um, ó. Aqui não. Aqui não. Morre. Por que você brigou ainda? aqui. Eita. Fudido. Morreu? Tá bugado. Nossa doutor, putz, tadinho Tem um carinha aqui em cima, por um momento você está aí vivinho ainda Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima S.T.A.R.S. 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 Puuuuts... Caraca... Acho que não tem tudo isso... Deixa eu ver já... Fecha a porta... Abre! Já era... O gás vai me matar... Abre a porta moça! Abre a porta moça! Abre porra! Ok, já era... O jogo do... Capiroto! Tadinho... Morreu! Deixa eu ver um bagulhete aqui... Abre! Deu certo agora... Vou passar pelo menos essa fazenda aí, mano. Poxa vida. Foi tudo bugado, as portas. Merdinha, fecha essa porta. Fazer barulho, fazer alarme pra ver se eles vêm. Ai que? Não. Ai que? Poxa vida Verrei o bagulho velho Que merda cocô Que merda cocô Que merda cocô Que merda cocô Porra, a porta fechou! Vai, 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 vai! Muito bala lá! Ei, doutor! Ei, doutor! Nossa, é ruim de mira que não soou! Morro de promessa! Vai, doutor! Sai daí! Tchau! 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 Atira! Tchau! Tchau! Aí você vai! Mufra, obrigados! Tchau! Tchau, Vida! Oi, não está aqui não, Doutor! Dessa vez! Vai, vai, vai! Sai, sai, sai! sai 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 to com a minha vida não mano aqui já vim vai pra cá não é estranha coisa não pelo amor de Deus não é estranho Bora, esse mundo traz coisas que não pode agora Fugue Morri? Sacana Ai doutor, que susto Tchau doutor, dá licença agora Tô péssimos S.T.A.R.S. 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 oi doutor a minha vida não mano a lei alvis obrigado pelaquele aí como são as coisas estão bem na turnê com você como é que tá Tudo tranquilo, aqui eu entrei, e aqui eu vou pra não me perder, vai embora, vai embora Obrigado, Jonathan Santos, por compartilhar, ótimo, gosta sim Sai do topo Plantão, eita, plantão Sabador do plantão Eu não consigo quebrar tudo isso, mas eu vou quebrar porque Eu não sei o que tem que fazer aqui nessa parte Ah, quebrei tudo Primeiro aqui Eu tô de olho, mas estou estudando Ah, beleza, maninho Um ui na live, um ui no estudo Eu acho que tá certo Bora de porta Gases Ah, mano, fiz caca de novo no jogo, velho Porra, a porta tá fechada Ah, mano, se lascar, velho Só passa burrada no jogo, só Corre, corre, corre Corre, corre Enchei, errei escada ainda Apoga Jogas assim eu gosto mais Roda liso Liso, liso, né Eu cheguei pertinho do cara que eu precisava chegar Mano, eu não vou passar essa porta quase nunca, velho Eu tô querendo destruir as coisas que nem é pra destruir Eu não sei o que que é pra destruir Deixa eu dar um jeito Eita, tira no tauba Vem ter bala com essa arma aqui mesmo Quem quiser vir, vinha pro palco Vem com a luta Vem mais Dura tá em breve Tu consegue, que maior raiva mano, fazer do caraca velho Que coisa feio pro pau, veio pro pau, que frase mais esquisita né, confesso, confesso que Ficou estranha, agora vai essa bagaceira O que é que é que ela faz? Eu acho que ela está oi doutor oi mas caramba história de carregar eita oi 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 e oi 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 e não vai pra cá Vai você aqui, me dá, 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 me dá. Boa, tchau, vai pra fora. Conseguiu virar a casa da frente? Não dá, mano Tá cada vez pior, mano Tá feio Um atagal tá crescendo Tá cada vez pior o atagal aqui da casa da frente Ninguém quer não O cara deve estar pedindo muito caro Eu queria se eu tivesse grana Vai, 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 vaza Vai do tu Vamos embora Abre porta Abre de césar Porta filha da mãe fechou Carrega logo Cadê luz? Cadê luz? Cadê luz? Cambada de cadela Cadelinhas Cadê luz? 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 Cláudia! Obrigado pela equilíbrio Obrigado pela equilíbrio Obrigado pela equilíbrio Bom dia, noite Eu tô bem, e você? Como é que tá? Tudo bem, Nis? Tudo bom, Nis? Nossa, velho, tô com pouca bala Como é que dê? Estou bem, obrigado por não tá por nada Seja bem-vinda Seja bem-vinda E aí 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 Tava na moitinha ó, é sim, só na moitinha 2 horas e 1 minuto só na moita aqui, eita pega tava na, desde o começo da live na moita Só de ouvida ligada né, a live, pai doutor, vai-te embora, pra você te matar não Puxa, a porta bugou, esse jogo tá bem bugadinho hein Pera amor de cristo Quando cheguei estava coitando, nossa chegou bem no comecinho mesmo Boa noite, babacuzinho Como é que você tá? Boa noite, boa noite Tô bem danado, danadozinho Gosta sim, todo mundo bem, todos bem Muita chuva por aí? Vai cambada, abre a porta pra mim Abrilho, acho que fez barulho Demais, horrível né mano, essa chuva é chata hein Vou mostrar aí, abre a porta Vou mostrar aí, abre a porta Caraca Aqui o dia foi chatinho hein Começou a pedir atualização, nossa velho Microsoft Microsofts zoando com a nossa cara Dá mó medo quanto é que eu testo as coisas né mano, já pensou? E eu arrumei, não sei como, mas tá de boa Ainda bem né mano, porque, clama de Deus Seu precioso Por que que os bendito não quer abrir a porta mano? A chuva aqui daqui foi braba Eu imagino Chuva Ah mano, caraca velho Cadê era uma coisa diferente desse jogo Aí tá vindo Você trocou a internet? Não tá usando mais claro não? Agora é Vivo Fibra Aí sim, tá gostando? Aqui em casa também é Vivo Fibra Estou ainda aí sim mano, aí sim Vivo Fibra Vivo Fibra Vivo Fibra Vivo Fibra Depois vai levar até terça-feira Vivo Fibra Vivo Fibra Te prepare Tá, aqui já fui Beleza Vivo Fibra Não tem nada que preste Que deliço Tô no finalzinho praticamente eu acho, Natan Eu acho Vivo Fibra Saudade de vestir Te amo do bebê Vivo Fibra Vivo Fibra Vivo Fibra Vivo Fibra Que legal Que legal Que legal Ai sim Deixa eu ver os objetivos Espera aí Estar todos Tipo Clássica César Clássico Eu nunca zerei ele na época, você acredita? Codificador de porta, sono bravo, estou com sono hoje, mano Oi, soninho, tá que tá? Ai, soninho, oi, linda, boa noite, comprei uns jogos aí, sim, mano, boa, guerreiro Atualizar a lista, atualizar o catálogo, tudo bem? Mordou a sua cara, Dan, que delícia, um mordidinho de leve, né? Essa bolsa tá fechada, ó Waterlands 3, Mafia Definitive Edition, Warys Dogs Legion, aí sim Saudade de você, bandidão, que gostoso, como é que você tá, lindona? Por isso que tá chovendo, Dan, é, hoje eu não tô sem camisa na live, hoje eu não tô nu Nunca mão no bolso Mete o pé na porta Vai baralho Cabe essa porra Warys Dog Legion, não me arrependi de ter comprado Zerei Borderland 3 Por que você se arrependeu? Não gostou do jogo? Ficou famoso e nem fala mais com você Eixi, eu tô famoso, é mais fácil você estar famoso do que eu Tô próbio e próbio de me arredecer O Mafia tá bom? Mentira, Didion? Aí sim, mano Eu acho que eu tenho que destruir todos aqueles tanques, mano Eu acho Mas aí o resto das missões Rezê, 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 reendezivos, o IT-06 Destroy all tanks in bootling room Minimize cientistas e casualites Quem tá rica é tudo, amiga Você compra um Xbox Series Toda chique Puxa, minha coisa não tá carregando, mano Meu celular, agora que eu vi Peraí, galera E agora, tá carregando Agora tá Atira nos tanques e depois vai pra porta debaixo da escada Ah, então é isso mesmo, né? Valeu, mano Valeu, Vinicius O sistema do Hot Dogs Legion é assim Se morrer no local é preso Caraca Se morrer fora da área é ferido Nossa, que diferente Achei isso zoado de existir Nossa, que diferente, mano Eu não sei mexer nesse console Você aprende logo, amiga Rapidinho É diferente, mas logo você aprende Gostoso Vai, caraca Acho que você morre Tira isso, porra Vai Aí Vai na porta Ah, objetivo falhado, ó Faltou o resenha de voos 006 Fudeu Prefiro o Aredogs 2 Mino 2 Vixe, mano Não é ruim quando eu tô comprando o jogo Não gosto, né? Minção falida Só tá essa resenha de voos WIT 006 O resto tava tudo certo Que gosta, mano Não, não Redense voos Redense voos Redense voos Redense voos Redense voos Redense voos Fudeu Voltou pra fase de novo Vai fazer live ainda hoje Ou tá aqui Ou já parou por aí Não foi dessa vez, galera Estamos tirando o couro O couro cabeludo Eita polga Bom, galera Eu vou finalizar live por aqui, tá bom? Amanhã eu continuo porque Já joguei duas, três vezes nessa fase Amanhã eu continuo Amanhã é o segunda Ou terça, quarta, quinta Sei lá Espero que vocês tenham gostado da live Bom descanso, dormo com Deus Amém Obrigado Tenho um excelente dia aí pra você Chuvinha Até que também tá chovendo Se cuidem, galera Ó Coração pra vocês Beijos, abraços E cheiro no cangote E até mais Se amanhã tudo der certo eu faço live, tá bom? Boa noite Fui Beijinhos Bye, bye Amanhã é o live É outro milagre, né? Outro milagre Tô cheio dos milagre Não sou a Maria Mas tô cheio dos milagre Beijos Fui Tchau Tchau